Eu sou milionário, eu sou milionária, eu sou muito abençoado, eu sou muito abençoada. Eu atraio grandes quantidades de dinheiro todos os dias. O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades. Eu estou sempre aprendendo novas formas de fazer dinheiro. Por que eu sou tão abençoado? Por que eu sou tão abençoada? O dinheiro está sempre vindo para mim em grandes quantidades, sem eu precisar me preocupar. Eu sou milionário, eu sou milionária. Eu sou um magnata, eu sou uma magnata. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem preciso mais trabalhar. Eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer qualquer coisa sem me preocupar. Eu sou livre porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho tantas fontes de renda passiva. Por que eu tenho tantas fontes de renda passiva? Por que eu tenho uma vida tão luxuosa, hein? Eu e a minha família temos vida de milionários. Eu faço dinheiro muito rápido com as minhas ideias e os meus projetos. Com uma ideia simples, eu ganho milhões de reais. O dinheiro está sempre vindo para mim, todos os dias e em grandes quantidades. Como eu posso ganhar dinheiro tão rápido com as minhas ideias? Como eu posso ganhar tanto dinheiro com as minhas ideias? É porque eu ajo e faço bem feito. Por isso eu sempre ganho muito dinheiro com tudo. Eu sou livre porque eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser na vida. Eu tenho uma vida de playboy porque eu ganho dinheiro com tudo. O meu cérebro está sempre me fazendo ganhar quantias milionárias de dinheiro. Como eu posso ter um cérebro tão bom para me fazer ganhar dinheiro, hein? É porque eu o programei para ser essa máquina de fazer dinheiro. Eu sou inteligente e motivado e motivada. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero na vida. Eu adoro acordar cedo e trabalhar nos meus projetos e nas minhas ideias. Os meus projetos geram milhões de reais para mim todos os meses. Eu tenho tantas fontes de renda que eu nem sei em todos os lugares de onde o dinheiro vem para mim. Como é que eu posso ter tanto dinheiro assim? É porque eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou disciplinado e motivado e motivado e motivada. Por isso que eu tenho todo esse dinheiro. Eu sou motivado e inteligente e não desisto nunca. Por isso eu tenho essa vida maravilhosa. Por que eu sou tão bem sucedido em tudo que eu faço? Por que eu sou motivado? Por que eu sou motivada? Por que eu sou inteligente? Aprendo. Aprendo rápido e ajo na hora que é preciso agir. Eu sou disciplinado e disciplinada e sempre ajo agora. Não deixo nada para depois. Eu ajo agora. Por isso a minha vida é tão abençoada. Eu sou aquele, eu sou aquela que faz. Por isso eu sempre colho os frutos. Como eu posso ser tão disciplinado? É porque eu sei os frutos que eu colho com o meu trabalho. Eu sou a minha vida. 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 Eu sou a minha vida.